Hoje eu vim aqui pra vocês pra trazer muita cultura, tá? Eu vim trazer muita cultura, eu acho que o YouTube falta uma cultura musical, né? Falta de vocês ouvirem boas músicas, né? E eu vim aqui hoje pra apresentar artista pra vocês, né? Apresentar um artista que eu tenho certeza que fez uma música muito boa, muito boa! Uma música que vai fazer vocês, tipo assim, pensar o fim de semana todo. Nossa, cara! Que música, hein? Que música! É por isso que hoje a gente vai fazer uma análise profunda da música do macho geek, Pantera Negra Branco. Ai, caramba! Depois da banda do Wagner Tragicômico, nós temos aqui o macho geek com a música Pantera Negra Branco. Ai, caramba! Pô, esses caras nem disfarçam mais. Macho geek, pra quem não lembra, é um dos canais da Liga Nerdola, né? Um dos canais da Liga Nerdola. Cadê a musiquinha Tragicômica? Esse cara aqui é amigo do Tragicômico. Eu nem sei qual estilo musical que ele canta. Vamos ver. Roqueiro, roqueiro, roqueiro. Olha lá, olha lá, olha lá! Não existe lacração, hein? Não existe lacração. Ele deu papo aqui, ó. Tá no máximo? Tá no máximo. Vamos ver. Às vezes depois explode, né? Vamos lá. Não existe lacração, é tudo invenção de nerdola fascista. Olha lá. Ih, calma aí. Começou jogando verdades, ó. Começou jogando verdades. Não existe lacração, é tudo invenção de nerdola fascista. O macho geek começou soltando verdades, né? É autocrítica? É, então. Não existe lacração, é tudo invenção de nerdola fascista. Né? É... Ele que tá falando, né? Ele que tá falando aqui. Bilionário é vilão, a não ser que use a minha bandeira colorida. Bilionário é vilão, a não ser que use a minha bandeira colorida. Olha aí. Olha aí, só pode ser bilionário se der o cozinho, hein? De que vale ser fiel ou não... Ui? De que vale ser fiel, o que é isso, o Neymar? O que é isso? Ah, uma obra. Caralho, ele é... Ele, em 25 segundos de música, ele já foi contra gay. Ele já foi contra preto. Não contra preto, não, né? Já foi contra preto? Ainda não, né? Não, só... Só contra gay e a lacração, né? Desculpa, desculpa. Mas também ele meio que foi contra preto porque eles não gostam da pequena sereia preta, né? É a impressão minha ou a música é feita com iá? Eu não sei. Eu não sei. Calma aí, cara. Calma aí. A mulher do Thor ali é outro personagem, cara. E ele quer um Pantera Negro branco. Precisa da representatividade contra os brancos. Entendi, entendi. Entendi a música. Olha lá. Ui! Olha lá, cara. Começou, começou. Oi. Caraca, Roses. Brincadeira, hein? Tinha que você recitar essa treta do Haluk, hein? Olha lá. Não, não, não. Agora é Macho Geek. Eu já tô assistindo isso porque é com você, cara. Não, Macho Geek. Eu tô acompanhando. Macho Geek. Macho Geek. Vou falar com você, ó. Macho Geek. Só a tristeza. Calma aí. Só o choro. Calma aí. Calma aí. Desespero. Mas tamo aí, né? Pra apoiar os amigos. Abraço. Tamo aí, tamo aí. Obrigado, obrigado. Mas agora estão ensinando vocês uma música importante, tá? Agora a aula de música importante aqui, né? Chega de Haluk. Chega de Haluk. A aula de música importante. Cara, ele fala isso com uma tranquilidade que é um absurdo, né? Ele fala isso com uma tranquilidade que é um absurdo. O Esker virou Blade. O que é o Esker? Caça Fantasma, mulher. Eu quero um ponteira negra, branco. Não pode ter Caça Fantasma, mulher? Olha aí. É o Macho Geek que tá falando essa frase, hein? E quem discorda é esse é o machista, fóbico e bicicletista. Ixi, bicicletista? Todo filme tem que ser mulher, protagonista empoderada. Caralho, eles odeiam muito mulher, né? Eles odeiam muito mulher. Eu quero Pantera Negra Branco. Se eu tenho que assistir mulher, eu quero Pantera Negra Branco. Mas se flop eu choro muito, é tudo culpa da liga merdola. Com todo respeito, eu não me importo com o flop porque eu não me importo com filme de super-herói. Já me importei. Não vou ser hipócrita. Já me importei. Mas eu fiquei velho. Eu aceitei o tempo pra me levar. Eu não me importo mais. Já tem uns 16 filmes da Marvel que eu tô atrasado, tá? Eu queria dizer que essa música não é pra mim ali porque eu realmente... Falou que é pra não sei quem que é bicicletista, né? Eu não sei andar de bicicleta, né? É importante falar que eu não sei andar de bicicleta. O Superman é gay. O Fora é uma mulher. Eu quero um Pantera Negra Branco. O Monarque é bicicletista? É. Fez até uma marca de bicicleta, né? O Monarque tá voltando pro Brasil, hein? Vai ser deportado pelo Trump. Agora, se o Monarque vai ser deportado pelo Trump e vai ter que voltar e ele não é bem-vindo ao Brasil porque o Xandão não deixa ele entrar, ele fica morando na fronteira? Nossa, embarangou a MJ. Nossa senhora. Cara, eles não disfarçam. Eles não disfarçam nada mais. Muito importante que toda bagulho que ele falou que embarangou as personagens são personagens que foram trocadas pra preta, tá? Não se fecha, não consuma. Você não tem espelho em casa. É preciso se ver em todo personagem. Nossa. Cara, cara, que isso, cara. Ei, não me vejo, não consumo. Será que... Agora, isso tudo é porque não tem representatividade pra careca? Não entendia do espelho? Ele falou que as pessoas não precisam se ver em filmes. Se sentirem representadas em filmes. Se elas querem se ver, elas olham pro espelho. Ele teve a capacidade de falar essa frase. Você quer dar esse teu cozinho, macho geek? Velma LGTV. Nossa, você quer muito dar esse teu cozinho. Víquim africano. Víquim nem... Ah, pelo amor de Deus, cara. Essa música é feita por inteligência artificial mesmo? Nem existe lacração, é tudo invenção de nerdola fascista. Bilionário é vilão, a não ser que use a minha bandeira colorida. Vai vir o breakdown agora? Ah, não. Acabou. Acabou. E terminou queimando a bandeira colorida, né? Do jeito que eles sonham. Pô, inacreditável, mano. Inacreditável, cara. Inacreditável. Primeiro comentário é... Cara, as pessoas gostam dessa merda ainda, né? Eu quero um Tarzan negão só pra ver a reação dos nerdolas. Dos lacrolas. Não tem problema nenhum, não, amigo. Agora eu quero o Wagner e o macho cantando essa música. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. O Esker virou Blade. Perdi tudo nessa. Ai, Jesus. Deram 50 reais dessa bosta ainda. Voltou irado. Credo. Credo. Tive 40 infartos de tanto rir vendo a Thumb. Como é a Thumb dessa música? Como é a Thumb? Deixa eu ver. Calma aí. Macho Geek. Qual que é a Thumb? Cadê a Thumb? Ah, a Thumb é o Pantera Negro Branco. Jesus amado, cara. Pô, inacreditável. Inacreditável a tranquilidade que esse cara solta... Solta um monte de podreira, cara. Inacreditável. 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 Tão de bobeira. Enquanto as mulheres eram vistas apenas como cunho sexual, aí tudo bem ter mulher, né? Agora, quando elas passam a ser mais fortes e inteligentes que alguns outros super-heróis, personagens com mais notoriedade aí não pode. É, eles não gostam. Eles não gostam. Mulher, preto e gay se dando bem, eles ficam puto. Eles ficam puto. Ficam puto. Eles odeiam. Eles odeiam. Pô, mano. Ridículo. 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 Ridículo.